Brasileiro. Também não seria nenhum absurdo ele não ter marcado. Não é para se ficar criando teoria conspiratória. Ele interpretou que a bola, que o Henrique colocou a mão na bola, marcou o pênalti, que o Guilherme bateu e converteu. 16 minutos de jogo, Cruzeiro saindo na frente. E nesses 16 minutos o jogo foi dominado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro fez o que quis fazer dentro da proposta tática, dominou, marcou forte o Palmeiras. E teve o controle da partida nesse início. Veja que o Cruzeiro de novo chega bem. Essa é a conclusão do Ramírez para a defesa do Marcos. Chute do Léo Lima, parou ali no Valdívia e o pênalti. Tiago Martinelli faz o pênalti. E a interpretação do Heber Roberto Lopes é a seguinte, em cima da regra. Ele entendeu que houve o toque, há um toque de joelho realmente e o Valdívia ali se joga. Esse toque atrapalha a trajetória do Valdívia? Provavelmente atrapalha. Ele faz uma fantasia. O Heber entende que era a tal da chance clara e manifesta e por isso expulsa o jogador do Cruzeiro. E a gente viu na entrevista que o próprio Jadilson, lateral do Cruzeiro, acha também que foi pênalti. O Palmeiras empatou aos 29 minutos com paradinho e tudo aí do Alex Mineiro. Foram os dois gols do primeiro tempo, né? E os dois gols através de penalidades máximas, Guilherme e agora o Alex Mineiro. Já estamos no segundo tempo. E o segundo tempo tem uma diferença fundamental. A gente já vai ver logo de cara o gol de virada do Palmeiras, o gol do Valdívia, cruzamento do Leandro. O Diego Souza ajeita e o Valdívia pega de maneira muito feliz na bola para fazer o 2x1. O Cruzeiro veio sem o Marcinho depois da expulsão, sem o Guilherme e colocou um volante com o Henrique e um zagueiro para compensar a expulsão do Thiago. E o que aconteceu? O Cruzeiro chamou o Palmeiras para jogar dentro do seu campo. Convidou o Palmeiras para atacar o Cruzeiro. O Palmeiras aceitou esse convite e dominou o segundo tempo. Uma bela defesa do goleiro Fábio. Comerança de falta do Diego Souza. E aí o passe do Valdívia para o Diego Souza. A bola ainda toca no zagueiro, né? No Thiago Heleno. E o Palmeiras fazia 3x1. Nesse momento dominava o Palmeiras e o Valdívia se destacava como o principal jogador da partida. Veja aí a matada do Valdívia e a rolada com açúcar, né? Para o companheiro dele. E aí o gol do Charles na falha do Marcos. Na simplicidade do linguajar do futebol foi um frango. E o próprio Marcos assume isso com esse termo, sem nenhuma vergonha, porque acontece. Acontece nas melhores famílias e com os melhores goleiros. Poderia ter dado um alento, né? Para o time do Cruzeiro, mesmo com um a menos. Mas dois minutos depois, o Palmeiras fez o quarto gol. Você vai ver na bola levantada pelo Leandro. O zagueiro Henrique. Cabeceou sem nenhuma chance para o Fábio. Falhou a marcação do time do Cruzeiro pelo alto ali com o Léo Fortunato. E o Henrique foi muito mais rápido. Se posicionou, cabeceou muito firme. 4 a 2 para o Palmeiras. E aos 42, olha o Pierre colocando essa bola ali na pequena área. E o Alex Mineiro desviando. A jogada foi toda do Pierre. Ele rouba a bola do Fabrício. Cria a jogada como se fosse um lateral. E cruza perfeito para o Alex Mineiro fazer a conclusão. Então, no estilo do centroavante, né, Jota? Chega, empurra a bola para dentro do gol. Faz a leitura perfeita do lançamento e do posicionamento.